Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o sexto ano do Colégio Amaus. Tudo bem, sexto ano? Vamos começar nessa nossa videoaula. Na videoaula anterior eu falei com vocês para fazerem a leitura sobre comparação de frações, lembram? Não deixei uma atividade, simplesmente pedi para que vocês fizessem essa leitura. Por quê, gente? Porque a matemática também é importante ler. É importante ler na matemática, porque às vezes muitas coisas também precisam das regras, são teorias. Então vocês precisam fazer essa leitura para que vocês consigam realmente obter um conhecimento sobre o conteúdo. Aí Ana Paula, só que matemática não é conta, não é cálculo? Muita gente fala isso. Sim, mas e se você não souber algumas regras? E algumas regras você precisa de quê, gente? Você precisa da escrita, você precisa da leitura, você precisa saber, né, como operar naquele momento. Não adianta só saber fazer a operação se você não sabe algumas regrinhas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura mais resumida com vocês sobre essa questão de comparação de frações, tá? Então assim, o que eu achar relevante, nós vamos ler o que eu não achar e eu vou passar um pouco mais rápido com vocês, mas vocês vão ver que nos slides, nos próximos slides, vem um resumo também sobre isso tudo que eu estou falando com vocês, tá bom? Porque realmente eu me preocupo sobre como a forma que está chegando, se vocês estão conseguindo entender, tá bom? Comparação de frações, vamos lá. Vimos que frações equivalentes representam a mesma parte do todo, ou seja, são iguais. Agora estudaremos um pouco mais de comparação de frações. Então assim, frações equivalentes a gente sabe que são frações que representam a mesma quantidade, né, elas são iguais. Comparar fração é falar se uma fração é maior, menor ou igual a outra. Quando a gente compara dois números, vamos falar de números que não são natural, que não são frações, tá? Vamos falar dos números naturais, por exemplo. Quando nós comparamos números naturais, nós estamos falando se um número é maior, menor ou igual a outro. Mas os números naturais ficam tranquilos, que a gente sabe. Oito é maior do que quatro, quatro é menor do que dez, cinco é igual a cinco, fica mais tranquilo, né, porque são coisas que nós temos mais contato diariamente. Agora quando são frações, por exemplo, dois sétimos e três quintos, qual é a maior? Qual é a menor? Então nós vamos ter esse conhecimento hoje. É um pouco diferente realmente, não é tão tranquilo quanto os números naturais. Mas vocês vão ver também que obedecer na regrinha fica, assim, realmente muito fácil o entendimento. Olha aqui, aqui nesse exemplo tá falando de uma cantina de uma escola. Quem comprou a mesma quantidade de suco de uva e de laranja para revender? Foram revendidos cinco oitavos do de uva e três oitavos do de laranja. Quer saber o que que gastou, qual que vendeu mais, se foi de uva ou de laranja? Olha só, gente. Cinco oitavos eu dividi o meu inteiro em oito partes e preenchi cinco. Três oitavos eu dividi o meu inteiro em oito partes e preenchi três. Vocês estão vendo que cinco oitavos ele é maior do que três oitavos? Estão vendo? Então, assim, fica bem tranquilo de você saber que cinco oitavos é maior do que três oitavos. Só que imagina se tudo você tiver que desenhar. Essas regrinhas são quando os denominadores são iguais, tá, gente? Tem algumas regrinhas e vocês vão entender, assim, todas elas, mas essa primeira é quando os denominadores foram iguais. Olha aqui, quando comparamos duas ou mais frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela cujo numerador é maior. Então, vocês não precisam sempre fazer a representação. É só você obedecer a regrinha. Se eu estou comparando duas frações com denominadores iguais, a maior vai ser a que tiver numerador maior, ok? Olha aqui, quando a gente vai representar essas duas frações na reta numérica, vocês vão ver aqui, ó, cinco oitavos ele é maior realmente do que o três oitavos. Ele está mais distante do zero, ok? Agora, nós vamos comparar frações com denominadores diferentes. Vocês viram que com denominadores iguais é tranquilo, né? Agora, com denominadores diferentes, o que você vai precisar fazer é igualar os denominadores. Aqui vem, né, um exemplo todo bonitinho falando sobre o pré-natal, sobre pessoas que fizeram esse pré-natal, que é uma coisa muito importante. Espero que vocês tenham feito a leitura. Mas quando nós vamos comparar frações com denominadores diferentes, o processo, no final, é igual com denominadores iguais. Porque a primeira coisa que você vai precisar fazer é igualar esses denominadores. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Então, aqui, né, vocês leram esse exemplo falando sobre essa questão do pré-natal e verificaram que oito nomos é maior do que dois terços no exemplo. Só que aí eu vou passar a parte prática pra vocês, ok? Lembra que eu falei com vocês que eu voltaria nos próximos slides fazendo um resuminho? Então, vamos falar de novo da primeira regra, porque aí eu vou pra segunda regrinha, que é dos denominadores diferentes, que eu vou explicar esse processo prático. Olha aqui, primeira situação. Então, quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente os valores dos numeradores. Então, aquela que tiver maior numerador é maior fração, ok? Aqui ficou tranquilo, não ficou? Agora, nós vamos pra situação quando os denominadores são diferentes. Devemos realizar operações no intuito de tornar os denominadores iguais, tá? E quando eles se tornam iguais, nós aplicamos as definições da primeira regrinha, da primeira situação, tá? O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir o número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Observe. O que nós vamos fazer? Eu já vou mostrar pra vocês a forma prática, tá? Vamos comparar cinco sextos e oito terços. O que nós temos que fazer? Nós temos que achar o MMC de seis e três primeiro, tá? Nós vamos achar o mínimo múltiplo comum. Você fazendo o MMC de seis e três, você vai achar dezoito. Então, os denominadores serão dezoito. O que eu faço agora? Eu venho aqui e divido o meu denominador por cada denominador e multiplico por cada numerador. Divido por cada denominador e multiplico por cada numerador. Olha só. Dezoito dividido por seis é três. Três vezes cinco, quinze. Vocês estão vendo? Dezoito dividido por três, seis. Seis vezes oito, quarenta e oito. O que eu achei aqui? Eu achei frações equivalentes. Essa fração equivalente a essa e essa fração equivalente a essa com denominadores iguais. Pra ser possível que os denominadores sejam iguais, eu precisei achar o MMC deles primeiro. Só, gente, que aqui eu achei frações equivalentes. Então, na verdade, eu posso comparar essas duas frações porque essa equivale a essa e essa equivale a essa. Então, aqui, ó. Quarenta e oito dezoito avos é maior do que isso aqui. Então, quer dizer que oito terços é maior do que cinco sextos. Vocês estão vendo que não tem segredo? Que não é difícil? Olha só. Eu vou falar em outros casos com vocês. Esse aqui são com denominadores iguais. Três sextos é maior do que dois sextos porque três é maior do que dois. E os denominadores já estavam iguais. Olha aqui um outro exemplo. Vamos comparar dezessete vinte avos, dez quinze avos, dois terços e quarenta e cinco sessenta avos. Olha só. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho que comparar essas quatro frações, eu vou ter que achar frações equivalentes a essas quatro com os denominadores iguais. Primeira coisa que eu vou fazer é o MMC de vinte, quinze, três e seis. Achando esse MMC que foi sessenta, o que eu tenho que fazer? Gente, foca onde que eu estou mostrando aqui, ó. Sessenta. O que eu faço aqui, ó. Sessenta. Olha só. Então, as novas frações terão denominadores sessenta. Sessenta dividido por vinte, três. Três vezes dezessete, cinquenta e um. Então, qual que é a fração equivalente a dezessete vinte avos? Cinquenta e um sessenta avos. Sessenta dividido por quinze, quatro. Quatro vezes dez, quarenta. Então, quarenta, sessenta avos. Sessenta dividido por três, vinte. Vinte vezes dois, quarenta. Quarenta, sessenta avos. E quarenta e cinco por sessenta, já está com sessenta. Se você fizer, ó, sessenta dividido por sessenta, um. Um vezes quarenta e cinco, quarenta e cinco, ok? Então, essas frações aqui, acompanha o cursor comigo. Foram as frações equivalentes todas com denominadores iguais. Agora, eu consigo saber qual que é a menor dela, gente. As duas menores são essas duas aqui, ó. Dez, quinze avos e dois terços. Elas são iguais, estão vendo? Depois é quarenta e cinco, sessenta avos. E a maior delas é cinquenta e um sessenta avos. Depois que eu igualo os denominadores, eu uso a minha primeira situação, tá vendo? Se pedir pra colocar em ordem crescente, eu vou poder colocar como? Dez, quinze avos, dois terços, quarenta e cinco, sessenta avos e dezessete, vinte avos. Ana Paula, a gente não coloca com esses números aqui, não? Não. Aqui nós achamos só as equivalentes pra saber qual que é a maior, qual que é a menor. Vocês estão vendo que não tem segredo? Olha aqui, mais uma vez aqui, mais uma. Eu passei vários exemplos pra não ficar, assim, realmente com dúvida. Vamos comparar três quartos e cinco sextos. Eu vou tirar o MMC de quatro e seis, que vai dar doze. Tirando o MMC do doze, o que que eu faço? Doze dividido por quatro, três. Três vezes três, nove. Então, nove dozeavos é equivalente a três quartos. Doze dividido por seis, dois. Dois vezes cinco, dez. Então, dez dozeavos é equivalente a cinco sextos. Qual que é a maior aqui, gente? Dez dozeavos. Dez dozeavos não é equivalente a cinco sextos? Então, cinco sextos é maior do que três quartos. Estão vendo que não é difícil? Olha aqui. Vamos comparar meio, dois terços e três quartos. Primeira coisa, tirar o MMC de dois, três e quatro. Vai dar doze. Você já faz um traço e coloca doze embaixo. Agora, você vem no processo. Doze dividido por dois, seis. Seis vezes um, seis. Doze dividido por três, quatro. Quatro vezes dois, oito. Doze dividido por quatro, três. Três vezes três, nove. Você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Assim, você achou frações equivalentes. Essa é equivalente a primeira. Essa é equivalente a segunda. E essa é equivalente a terceira. Por coincidência, já ficou aqui na ordem crescente. Porque, olha só, quanto maior o numerador, maior vai ser a fração. Quando os denominadores são iguais, tá vendo? Então, seis dozeavos é menor do que oito dozeavos, que é menor do que nove dozeavos. Se falassem com você, qual que é a maior fração? É a três quartos, porque a dela aqui, a equivalente a ela é a maior. Qual que é a menor fração? Meio. Estão vendo, gente, que não é difícil? Olha aqui. Agora, um exemplo envolvendo um problema. Olha que legal. João comeu um terço de uma torta. Camilo comeu cinco dozeavos da mesma torta. Quem comeu mais torta? Mesma coisa. Vamos fazer um MMC de doze e três, que vai dar doze. O que eu faço? Doze dividido por três, quatro, vezes um, quatro. Doze dividido por doze, um. Um vezes quatro, quatro. Então, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu falar de novo, porque aqui eles fizeram de uma forma diferente. Vamos lá. Doze dividido por três, quatro, vezes um, quatro. Doze dividido por doze, um, vezes quatro, quatro. Ou seja, nessa aqui, realmente eles fizeram aqui, eu não queria nem que vocês vivissem dessa forma. Mas vamos lá de novo. Um terço e cinco dozeavos. Aqui é cinco, gente. Não é quatro. Desculpa. Doze dividido por três, quatro, vezes um, quatro. Doze dividido por doze, um, vezes cinco, cinco. Então, essa aqui, Camilo, comeu mais. Entenderam? O que eu precisei fazer aqui? Eu precisei tirar o MMC dos dois denominadores, que foi doze. Ok? Fazendo doze dividido por três, quatro, vezes um, quatro. Então, ficou quatro dozeavos que João comeu. E Camilo, doze dividido por doze, um, vezes cinco, cinco. Ficou cinco dozeavos. Cinco dozeavos é maior do que quatro dozeavos. Porque quando os denominadores forem maiores, quando os denominadores forem iguais, o maior vai ser aquele que tem numerador maior. Agora deu pra entender? Porque aqui eles fizeram de um outro processo, eu não tinha ainda percebido. Então, quer dizer que cinco dozeavos... Na verdade, eles não fizeram outro. Olha aqui. Eu que confundi aqui com vocês. Eles já fizeram cinco dozeavos, a equivalente a cinco dozeavos. E quatro dozeavos foi equivalente a um terço. Ok? Então, cinco dozeavos é maior do que quatro dozeavos. Agora sim, ficou bacana. E cinco dozeavos, então, quer dizer que é maior do que um terço. Porque a gente comparou essas duas aqui. Deu pra entender? Eu acho que... Só na hora aqui que eu vi como que eles tinham feito, que eu acabei confundindo a explicação. Porque, na verdade, foi só a forma que escreveu aqui que foi diferente. Mas achou quatro dozeavos, que é equivalente a um terço. E cinco dozeavos, que é equivalente a cinco dozeavos. Aí ficou tranquilo agora, né? Deu pra entender. Agora, vamos fazer isso aqui comigo. Coloque VOF nas afirmativas. Em duas frações de mesmo denominador, a maior é que possui maior numerador. Ok? Em duas frações de mesmo numerador, a maior é que possui menor denominador. Essa aqui, essa regrinha aqui, eu não quero que vocês foquem nela. Porque toda vez que o denominador for diferente, eu quero que vocês façam um processo de igualar o denominador. Ok? Então, aqui ficou como, gente? Verdadeira primeira, verdadeira segunda e falsa terceira. Por quê? Porque em duas frações de mesmo numerador, a maior é que possui maior denominador. Ok? Gente, deixarei pra vocês os exercícios da página 133, 134 e 135. Não está difícil, tá, gente? É bem tranquilo. Aquela hora que eu peço desculpas, na verdade, só a forma que estava escrito que eu acabei me enrolando, mas deu pra voltar e eu acabei explicando pra vocês, eu acho que o entendimento deu direitinho. É só vocês saberem que vocês precisam igualar os denominadores, aí dividir por cada denominador e multiplicar por cada numerador, achando frações equivalentes. Aí sim, com os denominadores iguais, vocês conseguem comparar os numeradores e saberem quais são as frações maiores. Ok? Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo.